Aproveito para completar o simple past, que é automaticamente usando o did no lugar do do e do does, independente do pronome, eu, você, nós, eles, ele, ela, tanto faz. E aí eu troco o verbo na afirmativa, ou acrescento o ed, vai depender do verbo, it se tornou it, e na negativa volta o verbo de novo, porque eu tenho o didn't aqui, que é o auxiliar. Pode perceber que quando tem o auxiliar, o verbo é o mesmo. Did he it? He didn't it. Quando tem o auxiliar, tanto na negativa ou na afirmativa, o verbo continua o mesmo. Ele só muda quando eu não tenho o auxiliar, que é o caso da afirmativa. E olha só, para quem já é avançado, você que vai estar assistindo essa aula, ou vai assistir e já tem um nível legal de inglês, está aí no intermediário, até no avançado, eu não sei se você sabe disso, se você assiste filme, acompanha músicas em inglês, séries, talvez você já viu dessa forma. Eu disse para você que quando tem o auxiliar, deixa eu colocar aqui de novo a negativa. He didn't it pasted last week. Tá, se você já, se você assiste bastante coisa aí, ou talvez esteja num nível que não aprendeu isso ainda ou não sabia que isso é possível, né? Normalmente nas escolas acabam não ensinando isso. A gente vai aprendendo de tanto praticar, de tanto assistir. Olha só, se eu disse, aonde eu tenho um auxiliar na pergunta, né? Se eu tenho um auxiliar na pergunta, e se eu tenho um auxiliar na negativa, os verbos não mudam, ó, o it continua sendo it no presente. Olha o que que eu posso fazer, ó. Eu posso colocar aqui, ó. Yes, he did it pasted last week. Eu posso utilizar, e eu vejo muito isso em palestras que eu assisto, em séries também, eu posso colocar o auxiliar no presente aqui, na resposta afirmativa, e continuar usando o verbo no presente, ó. Então ele não vai mudar aqui, ó. He, did he eat pasta yesterday? Yes, he did eat pasta yesterday, or last week. No, he didn't eat pasta last week. É possível acontecer isso, sim. Agora, olha que legal, ó. O mais simples, que é pra quem tá começando agora, é legal que você entenda que o verbo muda. Então tira o did daqui, não se preocupe com isso, e coloca, yes, he ate pasta. Você precisa aprender os verbos regulares e irregulares no passado. Se é com ed ou não, se é com... Se ele muda, né? Se ele se torna... Mudou uma letra, já é um verbo irregular. Então it se tornou he ate. Mesmo mudando todas as letras aí, invertendo as letras, já não é o mesmo verbo. E assim por diante. E assim por diante. E assim por diante. Obrigado.